E começou a grande final, Gambit Herói, que jogo bom, na minha, na sua, na nossa tela, a Gambit vem de Axile, Hobbit, Inters, Nafan e ele, o Simple Russo Shiro. E a Herói que vem de Staven, Tess, Sushi, Kajan e Refresh. Eeeeh, eu não sei aí, né, as apostas estão abertas, não sei qual que vai ser a escolha dos senhores, mas eu acho que eu sou mais Herói que hoje, velho. Opa, ou será que eu sou mais Gambit? Eu não sei, velho. A Herói que é a Fúria Europeia, a Gambit tá ganhando tudo, eu não sei, velho. Pode pagar? Eu acho que existe um mundo que a Herói que ganha. Fala galera, a SkinWorld é o novo site de abertura de caixa de CSGO. Entre pelo nosso link na descrição e resgate suas moedas grátis com o novo sistema para abrir suas caixas, fechou? Caso eu queira ganhar um bônus de 6% nos depósitos, basta utilizar o cupom ALEARTS. Tem vários metros de pagamento, bem seguro, sem muito mais. A prioridade do site é sempre oferecer a melhor experiência e transparência para todos vocês. Bora no site mostrar a força do canal, é isso, tamo junto e bora pro vídeo. Se, um, ó o Axile, um, já o Interz matou o Refresh, segurou bem o comecinho de round, tá aí a Gambit, ó. Pra quem falando aí, ó, que é herói, que é herói, que é herói, que é a Gambit aí, ó. Segurou bem o sexto round, o Staven vai guardar, será que ele vai guardar esses 50 segundos? Parece que esses dois times, eles não estão preocupados com o tempo, né, velho? Com o tempo ali, eles não estão preocupados. Bom dia, rei dos reis da net, me solidarizo com você dos comentários sobre sua eade grande. Ninguém é perfeito. Bom domingo para todos do chat com esse belo jogo. Tamo junto. Pode ficar tranquilo. Bom dia, Gal, e ótimo dia a todos, tribo. Se é herói que ganhar, eu tô milionário, vou poder comprar minha casa própria na loja da Bruna. Nossa. Salve pra Jundiaí. Salve Jundiaí. Um versus dois, Hobbit e Shiro no clutch com o Kajan. E o Kajan tá com o ecrânio. Enquanto você narrava a furia e a astraliza, eu estava fazendo amor com minha mulher e te ouvindo. F. Cara, e o pior é... Pior, né, né? Pior não, né? Mas o... Eu vejo... O refresh é presente igual a um spawner 1.6. Lembra desse mito. Como não lembrar, né? Mas o refresh ainda falta um bocado aí pra ele, né? Ele chegar no spawn, velho. O spawn foi o Pelé aí do CS, né? Com a era online, a Gambit, ela deixou de achar que ela podia jogar de igual com os grandes times e ela passou a ter certeza, velho. Então, independente se os caras vão trombar a astralis na lã, vai trombar não sei quem na lã, eles já conseguiram ganhar dos... Tirei da minha cabeça que esses caras aí não vão clicar na lã, velho, porque vai, velho. Eu tô assistindo bastante jogo, a gente tá assistindo bastante jogo deles, velho. Os caras, eles têm noção, eles são bons, velho. Nossa, velho. Olha aí, nem clicou. Nem clicou, velho. Pô, eles têm, eles têm a, a, aquela, aquela beleza, velho, de um CS jovem. E um, salve! Ótimo domingo pra você e para a tribo. Tamo junto, tamo junto, velho. Eles têm, não é a malevolência, é, eles têm aquela beleza de um CS que ele ainda tá querendo conquistar o lugar dele. Ele tá comprometido e eles são baludos, velho. Porque às vezes você vê um time comprometido, mas os caras não é tão baludo, velho. Esse time aí da Gambit, ele ligou ali, ó, o modo ousadia e alegria ali, ó. Ó, já matou o primeiro, vai recuar. O adulto refresh aí, ó, se reposicionou, velho. Se reposicionou. E aí, ó, já começa no 5x4. Gal, Gal, estava me perguntando se você não tem vergonha dessa sua cabeçola desse tamanho. G, 3, cabeçola. Salve, Gal, sou teu fã. Sou grato por poder ter conhecido um pouco da tua história e por ter conhecido a tribo. Tamo junto. Um grande abraço pra você e pra mim. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, viu? O refresh, ele já tem 23 anos, velho. 23 anos, né? É, é que eu acho que o refresh, diferente do spawn, o spawn, ele teve os caras pra acompanhar ele, velho. Ficaria muito feliz. Parabéns, Vitinho. Tamo junto, Gal, menor que 3. Tamo junto, o chat aí também mandando parabéns ao Vitinho, tamo junto. Ponto. Ponto. Nossa, olha o Tesis. E aí, ó, os times começam a fazer essa cobertura da banana, a la vincul... Vini Linguição, hein? A la vincul... Vini Linguição, porque não era sempre que os times estavam cobrindo a banana ali, avançada no saco ali de cimento, velho. Salve, gordola. Salve. Cinco meses. Cuidado pelos cinco meses. Manda salve pros no Yastalis. Mandinha. Ó. Todo mundo mão na cabeça. Não matou ninguém. Nem deu dano direito, velho. F de fúria. Nossa, não matou ninguém, cara. Olê. O Katians... Nossa. Que rei. Nossa. Hobbit e Shiro, os dois de AW. Tudo bem. Bom. Sua cabeça é tão grande e densa que está quase virando um buraco negro. Não. Pois estou sendo atraído por ela. Não consigo parar de ver suas livres. Não. Ué. Eles não têm molotov, eles não têm HE, eles não têm... Nada, ó. Shiro. Chirados. Ó. Chirados. Aí, acho que o Shiro vai pegar os dois, ó. Aí, ó. Chirados. E aí, ele respira. Um pouco mais, hein. Bom dia, Gal. Salve. Tenhamos um bom dia. Bom dia. Se reposicionou. Ai. Nossa. Nossa. Gal. Gal. Ouvi dizer que o Refresh tem um irmão gêmeo que também joga CS. Sabe qual é o nome dele? Olha o Shiro, mano. Três kills já. Quatro. Ele acertou ainda no pé. O Shiro, ele voltou. O Shiro, ele não se abalou. Não, o Shiro, velho, ele não se abalou. Ele fez, ele fez, né, matou o Winters, mas ele matou outros dois e acertou o terceiro. Qual? AMT. Proprojunto. Prorrogação. Qual que é? Damian Dark. Ela joga. Cisita tentando arrecadar dinheiro para comprar um PC melhor. Olha aí. TMJ. Tamo junto. De interrogação. Três pontos de interrogação. Twitch. Ponto TV. Barra. Tany Dark. Um salve, viu? Espero que consiga aí alcançar os objetivos e conseguir o PC novo, velho. Oi. 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 Olá. Será que vai ter? A lei de Gaules aqui não existe, não, velho. Porque ficou 15 a 14, velho. Ficou 15 a 14. Agora, 15 a 15. A herói que vai fazendo o primeiro da prorrogação. Já deu aí, ó. Na nuca do Axile. Um salve. Para o Palmeiras, ai. Só para a gente testar sétima coisa. Foi a sétima? Cara. Quantos jogadores negros tem no CS profissional? Andrew. Anselmo Ramon. Fabrício. Nossa. Wellington Paulista. A história não mente. Ué. É muito... Ué. Ramon. Wellington. Tomou o Paulista. Game. Está difícil esse round, hein? É 3x5. Correria no Bombeá. Nossa. Caiu o primeiro. Acabou. Ah. No chat. Em Londres. Na Dinamarca. Na Turquia. Na Noruega. Na Nova Zelândia. Em Valinhos. Em São Carlos. A Inferno acabou. Aqui. Eu falei que não existia um mundo de Game de 3 a 0, nem Herói que 3 a 0. Oh. Calma. 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 Que? Satelites registram fotos de um gordola cabecal em Alphaville. E acabou. Cientistas estudam a anomalia. É... Meus irmãos. Minhas irmãs. Estamos juntos, velho. Um salve pro MDG. O Atene. O MDG aqui. Pedindo um fortalecimento para nada mais, nada menos que Napazica, hein? Que tá lá, ó. Fazendo... Fazendo uma live agora de qualidade. Né? Quem puder fortalecer. Salve, Gal. Salve. Salve, chato. Um salve pra Karatinga MG Cabeça de Bigode. Salve, Karatinga. 3. Minas Gerais. Ó, tweet.tv barra Napazica, né? Que tá aí. Faz as transmissões também aí pra tribo. Então... Fortalece lá que ele está ao vivo. Gambit zero, herói que zero é o segundo mapa. Gambit tem que ganhar agora. E olha o Hobbit, hein? Olha o Hobbit, hein? Obrigado pelos 10 meses. O Diogo, o Adenio. Um salve aí pra Karatinga. Quarto round. Caiu já. O Axile de um lado. O Nafane já tinha caído do outro. Um na rampa. O outro na escadaria. 5x3. Sobrou pro Shiro aí de... Scout. Resolveu pegar aí o... Algo que perdeu. As apostas já foram fechar. O Axile tá melhor? O Axile tá jogando bem, velho. O Axile tá jogando bem, velho. Mas a Gambit agora... Ela tem que fazer de tudo pra não tomar esse segundo mapa, velho. Porque numa MD3 você toma o 2x0. Fica embaçado, velho. Não fica impossível. Não fica impossível. Mas fica um negocinho... Um negocinho complicado, velho. Ninguém quer começar uma MD5 tomando 2x0, né, velho. É MD5. É MD5. Nenhum dos dois times tem vantagem nem nada do tipo. Assim, começou 0x0, tudo igual. Então, é um rolezinho aí em que a gente vem pra... Eu acho ficar 1x1, né? Em mapas. Não conseguiu nem pegar a kill no primeiro armado. Pra quem falou, né? Ah, a fúria perdeu de herói que perdeu de herói que... Olha a herói que aí, ó. Ah, a fúria perdeu de herói que... A fúria perdeu de herói que a fúria... Olha a herói que aí, né? Ah, a fúria perdeu de herói que... Claramente ali. SLV. Essa ele vê. 2 meses juntos, mas te acompanho faz tempo. Nunca pra morrer queimado tomando banho, certo? Certo. Caiu o Kajan. 5x4. Lá vem também o Tesis. Vai de base. O Nafane, ele vai matando. O Dose Amagro aí, né? Segundo o brasileirinho aí do chat. Vai matando. Ele nem esboça a reação. Nem esboça a reação. Deu HS no Refresh. É 4x2. Agora é só o Sushi vivo. A Gambit vai trazendo esse segundo mapa, senhoras e senhores. Já acharam, inclusive, o Sushi. E vai começar o Bolly Bolly aí na correria. Pra pegar o Sushi, pra não deixar ele guardar essa arma, velho. É 3 contra 1, mas eu acho que eles vão caçar. Olha lá. Olha lá. Tá só esperando. Na verdade, não tá caçando. Mas não tá indo. E tá aí tirado a arma. São jogadores que podem aprontar, sim, né? Numa MD3. Então, velho. Eu acho que vai ser um clássico bom. Qual mapa? O Tuscan? Tuscan? Tuscans. Eu acho que existe um mundo, velho. Agora. Como vai ser o jogo? Eu não sei, velho. O prazer é meu, viu? Tá, é o mesmo tempo. Tamo junto. E é assim, minha humilda, você poderia ouvir meu álbum de rock instrumental? Olha aí. Seria uma honra. Olha aí. Eu não sei, eu não sei. É ter paciência, velho. Ter paciência que em algum momento aí os caras vão resolver esses lances dos contratos e vão se ajeitados e vão se ajeitar, velho. Os caras têm uma... Salve, Gal. Salve. Nove meses já. Tamo junto. Tamo junto. Os caras têm uma maturidade pra saber que não precisa ser desesperado, velho. Em algum momento vai rolar, velho. Gal, Gal, chama, chama, chama Gal. Chama. Obrigado. Quanto tempo. O quê? Te amo, Gal. Te amo. Salve, Gal. Salve. Fui infectada pela Covid, mas já estou me recuperando e já estou trabalhando de novo. Olha aí. Obrigada a você e ao chat pela companhia. Tamo junto. Mas vai com calma, velho. Isso daí é sério, velho. Às vezes você vai trabalhar, às vezes você precisa muito, beleza, mas... Gal, Gal, Gal. Isso daí você tem que repousar, senão você pode ficar com sequela. Da pandemia. Você é lindo. Obrigado. Não liga pra esses caras chatos do chat, não. Ah. Te amo, cabeça de jaca. Obrigado. Herói que game, velho. Os dois times tramparam pra caramba, velho. Nessa era aí da pandemia, velho, que a game te tá jogando, velho. Salve, Gal. Dois meses no curral. Renovei o segundo mês no R1. F comecei a acompanhar a FIFA teca e depois disso é agoniante ver você jogando FIFA. Que lerdeza. Não, que lerdeza. Falta de drible, falta de chute, só não falta carta boa. Manda salve pros rapazes. Mas pra você ver que tem um equilíbrio na vida, né? Um salve para os rapazes. Mano, às vezes eu jogo umas cinco partidas e eu não driblei ninguém. Aí eu penso, nossa, eu não tô nem driblando, né, velho? Um salve aí pros rapazes. 4x3. O pistol tá encaixando aí o pistol da Gambit. E aí, meus irmãos, vai virar passeio. Se já não virou passeio esse mapa aqui, velho. O próximo mapa é trem, hein? Mula é você. O próximo mapa é trem, Gal. Eita, shiro, 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 axile. Ele vai plantar, ele tem que plantar pra não perder o dinheiro no próximo round. Ó, ele fez o certo, velho. Já foram, velho. Esse mapa aqui já foi, velho. Olha, esse mapa aqui já bagunçou demais, velho. Já tomando bastante dano, mas conseguindo pegar as kills aí. Duas boas kills pro time da Heroic. 4x3. O bomba é deles. A C4 vai colando pra plantar logo mais em poucos. Olha, ó. Bomba plantada. Vai querendo voltar pro jogo, hein? Vai querendo voltar pro jogo. O time da Heroic não desiste até o final. Porém, olha aí, ó. Olha o backup como vem. Olha o backup. Olha o backup. Tem utilitária. Tá grandão no jogo. Já leva o penúltimo. Cai o Kajan. E aí, meus amigos? É 15. O P, que estamos na Espanha, longe da família. Ao contrário, dai. Tá. Nossa, velho. Não teve nem jogo, velho. 3x3. Pera. Já era. Ah, enfileirou todo mundo, ó. Nossa. Aí o Interz ainda... Nossa. Olha. Meu amigo, velho. Tamo 3x. Ah, x. 16x3. Acabou. 1x1, tudo igual. O cara é bom, velho. Ele tentou... Aí você vê, né? O futebol é injusto, velho. O cara bateu mascado, todo errado. No meio entrou, o outro vai bater altinha. E aí a bola não entra, velho. E toma. Porra, o Palmeiras aí. Main penalty, hein? É MD5. Gambit. Herói. Herói que gambit. Agora herói que picou a trem. E a gambit é CT. Nossa. Axile, velho. O Axile aí, ó. Falaram muito do Axile aí. F Flamengo. Nossa, olha como ele vem. Tinha que botar o nome do batedor. Porque eu não conheço todos os jogadores. Na verdade, eu mal conheço os jogadores. Esse que tá indo chutar, eu nem sei quem é, velho. Perdeu? Pegou o goleirão? Nossa, deixa eu ver como ele vem. Nossa, cara. Você viu o chute dele, velho? Você viu o chute dele? Cara. A bola saiu mascada de novo, velho. Olha. Mano. Olha. É duro bater, velho. É duro, velho. Não tô zicando não, velho. Mas quando eu falei, eu te contei esse lance de que é duro chutar pênalti, velho. Você acha que é fácil, velho. O cara acertou. Ele chutou a bola em direção a grama. Não foi em direção ao gol. Ele chutou a bola em direção a grama. E aí saiu fraco, velho. Aí saiu fraco. E aí agora o Palmeiras virou? Nossa, o Palmeiras virou. Lá vem, lá vem, lá vem. Pouca distância, jogador sério. Esse aí é volante, né? Tô certo ou tô errado? Ou é volante ou é lateral esse camarada aí, 27? Ou é volante ou é lateral? Pra bater desse jeito aí, meio campo, atacante. Ele não é atacante. É ponta? É atacante? Porra. O que é? Bateu no ângulo, cara. Nossa senhora, velho. Que atacante sério. Nossa. Ó, esse é jogador de futebol, hein? Porra. Pô, é proibido botar número de 0 a 11? Por que todo mundo é 40, 32, 27? É tudo reserva? Ué. Casa do caralho, não chega nem perto de ir pro gol e você se levanta tonto porque você caiu? Mano, eu, a primeira vez, eu falei, eu nunca mais vou cabecear não, cara. Eu não vou, mas é por isso que eu gostava de jogar ali, eu gostava de cruzar. Eu nunca gostei de ser, mesmo com essa cabeça aqui, velho. Mesmo com essa cabeça aqui. Mano, é muito osso, velho. É muito osso. Olha. Mesmo com essa daqui, velho. Cara, parece que, parece que alguém vem te dar um tapão na cabeça, velho. Então toma esse eco. Ou não, ou não. Ainda tem o Tessis vivo aí, ó. Voltamos pro jogo, né? Salve. Compretei cinco meses da patetada. Porra! O palmeirense aí torcendo. O goleiro do Palmeiras, ele vai entrar numa bad hoje. Ele vai entrar numa bad. Não assim, né? Porque, olha o tiro. Eu não sei o quanto a Supercopa vale, tá ligado? Mas ele vai entrar numa bad pensando assim, caralho, velho. Tem goleiro que é campeão em disputa de pênalti, pegando um pênalti, um pênalti e se consagrando, velho. Hoje, eu peguei três. Quantos pegou do Palmeiras? Três pênaltis? Hoje, eu peguei três ou quatro. Boa tarde, Gal. Boa tarde. Estamos aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do G. G. Três. X. Tmz. Olha o refresh, Katia. Tem um jogo, velho. Se fizer esse round aí, fica bom pro time da herói, hein? Salve, gordola. Salve. Três meses de patifaria. Obrigado que uns três meses... Olha o Staffing. Tá na mão do Inters, que é o que tá no bombear. Salve, gal. Salve, tribo. Salve. Passando para desejar um ótimo domingo a todos e principalmente minha risada a todos os palmeirenses. Ué. Cacacaca. Salve para Birigui, capital do calçado infantil. Salve, Birigui, capital do calçado. Mas não é qualquer calçado não, velho. É o calçado infantil. Mamão na área. Ô, Mamão. Tem copinha? Não. Tem mundial? Acho que não. Sim. Vai, ó. Vai ficar, né? Vai ficar aí, ó. Vai ficar aí agora, essa zoação aí, né? Vai ficar aí. Quase, quase. Um x2. Esse cheiro é aquele que mordeu, Michel? É, então. Husky, né? Cara, ó o cheiro. A C4 é dele, tá ligado? Que? cheirados sem colete suspeito que não velho os peitos que não vai caindo agora é 4x5 acha aí você viu a gritaria no bombe como de repente a c4 tá plantada é 3x3 saiu uma w na mão do axile que ele matou 2 nossa e 3 para ele meu amigo caiu na fã eles sabem da posição e o tiro tá só de glock ele nem se mexeu ele tá em ó ó ó ó ele tá pro vazio tmj da cabeça estamos juntos colocado o axile time da herói que talvez o impossível para alguns está se tornando realidade a Uberlândia salve Uberlândia talvez o impossível está se tornando realidade já caiu primeiro sem o tiro velho vai ter que enfrentar esse último um round sem tiro cai agora o primeiro também da herói que 4x4 existe o mundo aí o torce tem torcedor da gamete salve o número pelo topo salve pelo topo um salve será que vai ter prorrogação 4x4 todo mundo com bastante vida é trem velho é e aí oi e fala gal qual é que esse sonho e tá tribo tem um pc e a mer top olha aí aquele que eles que na hotel conseguindo juntar um dinheirinho não é manda seu contato no direct vou te passar uma parceria G30 3x Oi, salve, não tem copinha, não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial 35 segundos, eu acho que acabou, o Staven chegando duro por trás, ó, ó, já viu o biquinho ali, já viu Nossa, ele deve tá agora como, que nem o batedor do quarto pênalti do Palmeiras, nossa Ah é? Ó lá, 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 se mexeu, se mexeu, se queim, olha o Hobbit, limalhados 3x1 segurou bem, ele me diz que é mexida, velho, diz que é mexida, e aí é só o Staven, a Gambit vai fazer o 18º ponto E de CT, 18 a 17, caminhando, será que vai ser um duplo, 19 a 17, porque já rolou um 19 a 17 perói, aqui pode rolar um 19 a 17 agora para a Gambit Nossa, o Kajian meio que travou, eu acho, não, aí arrastou o Kajian, aí arrastou, aí arrastou, você já tinha travado o companheiro Aí resolveu pular de AW lá, aí, aí você quis ser descolado demais, velho Nossa, a Flash salvou o Lininha, o Refresh mata, agora o Hobbit devolve, é 4x2 Tezis e Staven, mesmo perdendo esse round aí, provavelmente já tá perdido o time do herói, que 1 de TR não tá ruim não, velho 1 de TR não tá ruim não Tá ruim? Não tá ruim não Tá lá, 20 O Chih pediu pra Smocar embaixo, pra ele poder avançar, o Liminha não comprou o... Hum, só que aí o Sushi abriu firme, deu na cara ali, praticamente, o Staven mata o Nafani, 4x3 Tem round ainda pro time da Heroic, mas a Gambit tem um sonho, vai, pula Hum, ficou bom pro herói aqui agora Podemos ir, vamos para a terceira prorrogação, senhores Terceira prorrogação aí, o jogo que não acaba nunca, velho Times que não querem esse terceiro mapa e vai ter a chance de ser campeão no próximo mapa, velho O Shiro leva o Tez, é correria pra cima do Inter, vem o Molotov de um lado, o Inter está só esperando O Refresh vem de bracinho, joga a Smoke agora, termina pelo menos esse primeiro contato do fundo Vai saindo calmamente, deu errado esse comecinho de round, porque caiu o Tez, tá na desvantagem A herói que tá na desvantagem, mas se no round passado, eles estavam com uma desvantagem muito maior e eles conseguiram Este homem aí, ó, com 40 kills, opero e ganho Será? Será? Hum, ele tá tentando fazer essa graça aí de pular a escada de AW, velho Ele não tá dando certo, cara Não tá dando certo pular Ué 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 Nossa É final, amigo É final, velho Os nervos estão aflorados, velho O Hobbit já falou, é aqui, é aqui, é aqui, me ajuda Me ajuda Já tem, ó, cuidado em cima Agora matam o Sushi O Refresh ainda consegue uma kill É só o Staven Vem correndo, tem pouco segundo Desce o dedo No Shiro E aí 24 Começou a pipocar A Gambit Que, né Provavelmente Tava bem confiante E a herói que tá Tá com, ó Ah, Kajian Porra, Kajian Porra, quantas vezes você vai fazer isso, velho Você tá jogando fino, cara Mas não é possível que você não percebeu que descer a escada de primeira com essa AW Não tá funcionando, velho Mano O Kajian, ele tá jogando O fino Do meio do round Pro final do round O começo do round Tá aparecendo O, né Pro final do round Também Mas Pra que que ele se matou nisso daí, velho Às vezes ele tinha certeza Que não tinha dominado Mas Não sei, velho 22 de TR Já tá bom 3x5 Nossa Ó, o Refresh, velho Refresh Entrou dando na cara do Liminha De cima a baixo Chega agora, ó É o Staven Consegue aqui o pra cima do Nafani O fã-clube Tem fã-clube aí, ó O Staven O Staven, ele foi tentar fugir do Shiro E acabou queimando, velho Nossa, ele tava bem no round O Sushi O Sushi Vai tentando entrar Já vão se aproximando O Sushi, ó Tá pronto pra taxar Nossa, ele tirou muito dano, velho Tirou ali 70 de dano Tá com 22 só o Axile E aí E aí O Spado 27 Herói 26 Para Gambit Olha lá O Tesis vai avançando Pode pegar o Liminha de lado, hein Nossa Pode pegar o Liminha de lado É o que acontece Agora a vantagem é toda da Herói Já sabem que era fake no Bomb B O Kajan já tá se aproximando Ganha posição no Sandwich Tá olhando ali o Olof Vem por cima Caio na Fani Se bobear, acabou, senhores Aqui dificultou No chat já acabou Já vem o Axile Lá vai o Inter É só o Shiro O Shiro ficou difícil Meu Deus O Kajan não morre, velho E aí, ó Meu Deus E aí Comemora Dinamarquês Herói que e Gambitos da Rainha É o quarto mapa Agora se a Herói que Fizer Acabou A Herói que tem a chance aí De ser campeã da SL Pro League 2021 Season 13 O time da Herói Que tem uma overpass Respeitada Né Apesar da Gambit Ter picado Esse overpass Arrumou o emprego De vigilante Fica só olhando Os outros Nas câmeras Ah, cara Ó Engraçadão Aí, ó Nossa O Kajan ficou com 4 de HP Ele segurou a queimada Três meses De mensagem Nesses meses Eu tava muito mal Mas agora Tu melhor Porque passei na faculdade Porra, parabéns Com 40 FPS Comecei a jogar Esse ano E sonho ser pró Tamo junto Salve pro Mar Empuxa Salve Mar Empuxa Empurra Um salve 3 a 0 Pra Herói Que Lá vem a quente É Me parece Que o Kajan Está disposto A me repar Os 5K Galpoint Que apostaram Os jovens gambitos É O Lopes O Kawan O engenheiro da NASA Um salve Viu Aos engenheiros da NASA Vem a correria Olha aí, ó O Shiro salvou Ainda varou 2, velho Fez o espetinho De estar Da grama O melhor café do mundo Um salve Último round Do primeiro tempo O Kajan leva o Hobbit O Shiro devolve No Staven Dá-lhe Um salve 7 a 7 O Kajan tenta Um tiro cego Nossa Aí o Kajan voltou Do nada Com uma flecha Ali muito louca Acaba morrendo Você é especial Eu? Obrigado Obrigado Pode mandar sim, velho Pode mandar sim, Cavalcante Um salve para o Lu O Lubideus O PHD O NXHS O Taillou Salve Gal Gal Salve Deus aqui O Gal Dez meses De sub Aqui E indo Para o segundo mês De tratamento Contra a depressão Tu é uma Eco do time da gente Agora embaçou Olha Guerreiro do eco Eu não sei se teve Ace Até agora Nessa grande final Eu não sei se teve Alguém que fez Ace Fala Gal Gal Quatro meses Com Já mandei Já mandei Nossa Eu preciso ver Eu preciso ver Se eu tenho Mas das antigas Ou do Ali Da época Recente Da época Recente Eu acho que eu tenho Eu vou olhar no e-mail O seu e-mail Para ver se eu Consigo te mandar Isso daí Negamente Seu popô Tá dando bote Que bote O que Cara 3x3 A vantagem era Da herói Que tão girando Pro bombe B Que é do Inters Muito obrigado Nossa O Inters caiu Acertou o tiro Mas foi varado O segundo Foi errado E agora O tiro Tá só de scout A bomba Tá sendo plantada Não tem HE ali Eita Varado Olha a vida Dos dois Gal Tá tudo na mão Desse cara Gal 7 meses TMJ Tamo junto Refreshe Será Nossa Sem mira Ainda Deve ter sido Um tiraço Então você Infelizmente Aí você Mamou Nasceu Gal Nasceu Mais nove meses Não é Obrigado Por todos Os momentos Felizes Tamo junto Menor que 3 Tamo junto É outra Será Olha o sushi A bomba Plantado Na fã Chegou Matou O Cadian É 3x3 Ainda tem A W Neste homem O sushi Tem um sonho Salve Galgal Salve Bem Manda um salve Para a turma Do Mamaldo Tamo junto Galgal Cabecas De nós Todos Turma Do Mamaldo Rufos 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 Rufados Ponto A Gambit Winters Tá no canudo Leva O sushi Não É treidado Muito pelo contrário Leva o segundo Winters jogando Fino Nesse bombe Bem Olha ele Tá fechadíssimo Fechadíssimo O bombe B do time Da Gambit Entra na B Cocô Velho Entra E o espado Ainda Não Não Por enquanto Em mais de 26 rounds Jogados Até o momento 1 minuto E 20 Para trabalhar Ai O Staven Olha lá 7 barra 17 Velho O Staven Nessa overpass E aí Será que existia Um mundo Que a Fúria Ganhava da Heroic Na overpass Em vez da Dust 2 Eu não sei Velho Eu não sei Mas eu só sei Que se A overpass Da Heroic A Fúria Achou forte Imagina A da Gambit 5x4 Caiu O Cadian Agora A Gambit Tem uma overpass Fortíssima Então Né Porque a Gambit Picou a overpass O Shiro Leva o Refresh Esse Bombe B Da Gambit Tá insano Insano Esse Bombe B O Winters Ali junto Com o Hobbit O Winters Ele não tá Ó Morreu o Winters 4x2 Vira 3x2 Já sabem O posicionamento Aí sabem Que os dois Tá no Bombe B Vai fechando O time da Gambit Fechando Aí ó Todo mundo Cai a C4 É 3x1 É só o Tesis Pouco tempo Pra ele pensar Pouca arma Pra ele trabalhar Não tem Nem utilitário Agora ele é visto Aí ó Mata O Nafane 1x2 Tem 10 segundos Aí praticamente Vai ter que pegar C4 lá no sapão Pegou a C4 Não pegou Pegou Não pegou E acabou Aí ó 16 Gambits E comecou Daqui não passa Hein senhoras e senhores Daqui não passa Heroic 0 Gambit também 0 Uma bala do Tesis Uma Uma Aqui meus amigos Quem ganhar Ganhou Sairá Desta miragem O Campeão DSL Pro League 2021 Season 13 Nafane Era 4 Ainda tem 4 né Era 5x2 Hum Segurou o primeiro Uma bala Hum Aí ó Só gastou o tempo Gelo não dá Dá Tem gente que bebe Vodka com gelo E jogar gelo É jogar água né Que é outra Começa o round Aí ó Já num 4x3 Vira 3x3 Round equilibrado Tem scout Tem aug O time agora É só aug Eagle 2x2 Vai tentando Axila E o interns É whisky Com gelo Não Mas tem gente Que bebe Vodka com gelo Eu não tô maluco não Vai trazendo Round Heroic Eu vou cá Bob Onde é o Onde é o Ai Buguei né E aí vai A C4 Está plantada Quem precisa Dar o backup É a dupla Tese Refresh Eles sabem Que o interns É perigoso E lá vem No chat Parece que pode pagar Não faz ideia Onde tá o jogador Mata o primeiro E aí é treidado E aí é treidado O teses Acha ele 3x2 A entradinha A entradinha A entradinha novamente Dovidor Não tirou a cara Pediu agora O reforço O refresh Tá chegando Ele falou Marotei Marotei Nobody moves Nobody moves Nobody moves E aí ó Vai chegando por trás Pra dar o bote O bote é dado E tá aí C4 O cavalo Tava pulando Até muro De concentração E aí na última volta Lá o O cavalo O cavalo Não queria pular nada O bicho Virou uma mula E aí o Brasil Inteiro chorou Vocês lembram disso Nossa Aquele dia Foi triste 11x2 Acho que era o calvão Que tava narrando Não era? Tinha que ser Dada é pro Bombear Tem smoke Na ligação Tem smoke Pra cabecinha Eles querem Comer ali A base CT A smoke Ficou ruim A smoke Ficou com buraco Ali ó Se aproveitou Do buraco O Shiro Tá plantando A C4 O Tesis Só de plantar A C4 Já garante Pelo menos Um bom Segundo ou Terceiro round Chega aqui O pra cima Do Hobbit Já foi melado Ali ó O Axile Meu amigo Tá passando A carreta Da Dinamarca Vai cair na sua Vizinhança Velho Meu amigo 14x2 Aí ganha mais O outro eco armado Mais dois eco armado Mais outro eco E dois armado Vai ficar faltando Só uns oito rounds Pra Gambit Empatar Meu irmão Não plantou Não plantou Então ó Interceiro Tá de MAC 10 Mas o Shiro Tá na abordagem Junto com ele Porra Interce Aí acabou Aí Pode passar Aí Os seus Galpontes Os apostadores Da Gambit Choram Não Calma Ah Aqui acabou 3x2 Vira já Um de HP No Nafane Não tem Nada pra atacar O time Da Da Heroic Só duas flechinhas Na verdade Tem Uma HE Tem Molotov Nossa Tomou HE Ali muito próximo O Staven É um de HP No Nafane Mano O camarada Da MAC 10 Ali Ela se Estou né velho Sem maldade Todo mundo Tinha 4 cara Que podia dar uma M4 Para o cara Tá ligado velho 4 cara Tá 14 Não tá na hora Do cara Querer fazer dinheiro Né velho Tá 14 Para o outro time Será Com um de HP Nafane 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 Não Staven 15x5 Agora ele tem Ele vai querer Operar o Shiro De novo Ele vai Ele vai Ó Ó Ó Ó Nossa Cara Nossa Aí bagunçou Hein Aí bagunçou Hein Aí bagunçou E se for pra cima Ele vai matar geral Ele já matou mais um Já matou mais outro Meu irmão Ele pode fazer história Vai ser um dos rounds Mais bonitos Que eu já vi na vida Kajan Versus Axile AC4 É da Axile O Kajan Tá de AWP Então a vida dele Não interessa tanto Ele pode aí ó Se sagrar campeão Já matou 3 Um na faca Os outros 2 na bala O Axile Tá abrindo pela caverna Lá vem o Kajan Ele tá olhando Ele tá olhando Hum Ele viu Ele viu Ele viu Ele já puxou o scope E aí se ele atirar primeiro Ele leva Meus amigos Olha aí A Dinamarca Em festa A fúria dinamarquês